E a nova tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física foi publicada hoje. Com a correção, quem ganha até R$ 1.903,98 estará isento de declarar o Imposto de Renda. A partir desse valor, até R$ 2.826,65, o contribuinte vai pagar 7,5% de imposto. A lei estabelece outras três faixas de alíquotas, dependendo da renda do contribuinte. Para saber em qual você se enquadra, basta acessar receita.fazenda.gov.br.